Olá, segundo ano! Como estão, meus amores? E aí, estão preparados para mais um momento aí de várias descobertas? Então vamos lá! Olha só, nossa aula hoje é na área de Matemática e Ciências da Natureza e o nosso tema é Normal Ser Diferente. Então nós já discutimos, principalmente aí na aula de ciências humanas, discutimos também nas aulas de linguagens, as questões aí relacionadas à diversidade, né? Já vimos na aula de ciências humanas aí como se deu a formação da nossa cultura, como também se deu a formação da nossa sociedade e nós vimos que nós somos seres diferentes, somos pessoas diferentes umas das outras em diversos aspectos, tá bom? Porque justamente, né, primeiro na nossa aparência física porque nós somos, né, miscigenados e depois porque somos pessoas diferentes e temos pensamentos aí diferentes, opiniões diferentes. Hoje vamos continuar falando sobre essa temática, tá bom? Então vamos lá? Para a gente começar, eu trouxe, olha lá, um vídeo e aí eu quero que o segundo ano fique bem atento a todas as informações aí do vídeo que depois a gente vai falar um pouquinho, tá bom? Então, vamos lá? Vou colocar aqui, certo? Certo? Já para aumentar o volume do vídeo. Falou, alô moçada, tudo bem com vocês? Hoje nós iremos conversar um pouco sobre o respeito do vídeo, as diversidades. Mas você sabe o que significa diversidade? Bom, na figura nós estamos vendo uma porção delas. Estamos vendo diversidade cultural, biológica, étnica, linguística, religiosa, enfim, diversidade significa variedade, pluralidade, diferenças. A diversidade cultural, por exemplo, inclui linguagens, tradições, religiões, culinária, danças, religião, costumes, vestimentas, modelos de organização familiar e entre outras muitas características próprias das pessoas que habitam determinado território. Vejamos então como nós devemos nos relacionar com os outros tendo em vista essas diferenças. Nessa foto nós estamos vendo uma porção de emoções. Todos nós temos emoções. emoções são respostas do nosso corpo frente às situações que enfrentamos no dia a dia. Por exemplo, há situações que nos deixam felizes, como, por exemplo, um dia de sol ou quando nós vemos um parente querido e então expressamos felicidade. Há situações em que rimos, quando, por exemplo, alguém conta uma piada e soltamos uma grande gargalhada. Há situações em que demonstramos dor, como, por exemplo, quando nós ralamos o joelho ou batemos o dedinho do pé. Tem algumas situações que nos deixam chateados, como, por exemplo, quando alguma coisa não acontece como era esperado. Há ainda situações em que nós expressamos a emoção de repulsa, quando, por exemplo, nós sentimos um cheiro ruim. Portanto, as mais diversas situações que acontecem no nosso dia a dia podem nos causar emoções diferentes. Todos nós temos sentimentos e emoções. Por isso, nós devemos saber como nos comportar frente às emoções e sentimentos que as pessoas ao nosso redor estão sentindo. Você já ouviu falar no termo empatia? Empatia é a qualidade das pessoas que são capazes de se colocar no lugar do outro, compartilhando sua alegria ou tristeza, preocupações ou esperanças. Um exemplo de situação em que podemos ser empáticos é quando um amiguinho ou amiguinha está triste por algum motivo. E, ainda que não saibamos como ajudar, nós nos dispomos a ouvir este amigo. É muito importante que saibamos cuidar muito bem dos sentimentos do nosso próximo. Por hoje é só. Portanto, é fundamental que saibamos respeitar as diferenças. Respeitar é entender como cada pessoa pensa e acolher o fato de que todos nós somos diferentes. Todos nós temos culturas, religiões, hábitos, culinária, diferenças biológicas, enfim, uma porção de diferenças. E as pessoas sentem diferentes emoções e sentimentos nas mais diversas situações do dia a dia. Bons estudos e até a próxima! E aí, segundo ano, conseguiram compreender aí a mensagem do nosso vídeo? Deixa para passar aqui, para a gente fazer aqui a discussão. Então, esse vídeo vem falando aí sobre a diversidade, inclusive sobre a diversidade das emoções. E ele vem falando aí da importância, como é que a gente deve se comportar aí diante da diversidade. A importância da empatia. O que acontece? Nós vivemos, segundo ano, em uma sociedade onde as pessoas não são iguais. Então, a gente precisa compreender essas pessoas, compreender as pessoas têm empatia, compreender o momento que ela está passando, compreender as emoções da pessoa, certo? E respeitar a diversidade, tá? Então, a gente começa aqui com a pergunta. Você acha que todas as crianças são iguais? E aí? Olha lá, as crianças, né? Isso depende muito. As crianças, elas vão ser iguais em direitos, tá bom? Então, mas eu achei que todas as crianças eram iguais. Aí vai depender do ponto de vista, tá bom? Porque, por exemplo, em direitos, todas as crianças são iguais, tá? Independente aí da cor da pele, independente da língua que ela fala, independente aí se ela é portadora de necessidades especiais ou não, tá? Independente aí da criança, elas são iguais em direitos, tá? Então, a gente vai falar aí sobre os direitos fundamentais da criança, mas é importante vocês saberem que esses direitos, eles são garantidos por lei para todas as crianças, independente das diferenças aí entre as crianças. Mas, por outro lado, o que a gente tem que pensar? As crianças também são diferentes. Elas são diferentes como pró nas opiniões, nas etnias, na cor, tá? Então, observando, por exemplo, essa imagem aqui, a gente já consegue ver. Essas crianças, a gente olhando, elas são iguais? O que é que o segundo ano acha? Então, elas são iguais em direitos, né? Então, todas elas aqui, assim como todos vocês, como todas as crianças, as cinco aí estão representando, né? As crianças, todas têm os mesmos direitos. Elas têm direito aí à educação, ao lazer, à cultura, à dignidade, à moradia, à saúde. Elas têm esse direito, mas elas têm também as diferenças. Quais são pró? Elas são todas parecidas? Olha aí a aparência delas. Será que elas são iguais na aparência? Não, elas não são iguais na aparência. E mais ainda, né? A gente fala aqui que elas podem também ser diferentes aí nas opiniões, né? E aí a gente não sabe. Talvez se eu perguntasse aqui para essas crianças, né? O que vocês gostam de comer mais? Será que é pizza ou será que é hambúrguer? Será que todo mundo aí vai escolher pizza? Será que todo mundo vai escolher hambúrguer? Será que tem gente que vai preferir a pizza? Tem gente que vai preferir aí o hambúrguer? Então, isso aí, né? São opiniões diferentes que elas têm. E muitas vezes você aí, meu aluno que está me assistindo, acha que pizza é mais gostoso. A criança aqui da imagem pode achar que é um hambúrguer. Então, opiniões diferentes. Então, nesse caso aí, nós temos uma diferença aí nessas crianças. A diferença de opinião, tá? Agora, quando a gente fala de direitos, aí não tem, né? Isso aí é garantido por lei, inclusive pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, que eu já falei aqui também na aula de Ciências Humanas, que é a lei aí que protege as crianças e os adolescentes. Protege aí os direitos das crianças e dos adolescentes, tá bom? E por falar em direitos, olha aí, os direitos fundamentais das crianças, tá? Então, quais são esses direitos? Então, vamos relembrar ali, ó. Número 1, o direito à vida e à saúde. Número 2, direito à liberdade, ao respeito e à dignidade. Então, a criança tem direito a ser respeitada, tá? Então, número 3, ela tem o direito à convivência familiar e comunitária. Então, a criança tem o direito de conviver com a família, né? Com a comunidade dela. Número 4, direito à educação, cultura, esporte e lazer. Então, a criança tem o direito de frequentar a escola, tem o direito de ter acesso ali à cultura, tá? Esporte e lazer. Número 5, direito à profissionalização e à proteção no trabalho. Então, essa criança e adolescente também têm direito aí à profissionalização. Ou seja, durante toda a vida, durante os estudos, a criança está sendo preparada ali para lidar com situações do cotidiano, mas também está sendo preparada para lidar com o trabalho, tá? E somos iguais e, ao mesmo tempo, nós somos diferentes. Como assim, prof? Você percebeu que, apesar de sermos iguais nas questões de direitos, temos a nossa individualidade? Vamos ver isso agora no poema. Então, o segundo ano já percebeu que nós somos aí iguais quando falamos de direito. Todas as duas crianças têm o mesmo direito, mas toda criança também tem a sua individualidade. Então, são pessoas diferentes, tá? Então, vamos ver agora esse poema de Ruth Rocha, pessoas são diferentes. Então, vamos ver e aí a gente discute, tá bom? Olha lá! São duas crianças lindas, mas muito diferentes. Uma é toda desdentada, a outra é cheia de dentes. Uma anda descabelada, a outra é cheia de pentes. Uma delas usa óculos e a outra só usa lentes. Uma gosta de gelados, a outra gosta de quentes. Uma tem cabelos longos, a outra corta eles rentes. Não queira que sejam iguais, aliás, nem mesmo tentes. São duas crianças lindas, mas são muito diferentes. Então, olha lá, que poema legal, interessante é de Ruth Rocha. Por quê? Ela vem falando aí de duas crianças, né? Que são diferentes, mas ao mesmo tempo elas têm aí uma característica, né? Em comum. Qual é essa característica? Será que o segundo ano consegue descobrir qual é a única característica aqui nesse poema que essas duas crianças têm em comum? Que será? Exatamente. Elas são lindas, tá? Lá no início ela fala que no final do poema, ela também fala, ó, são duas crianças lindas, mas muito diferentes. E aí ela começa a falar das diferenças, né? Entre essas crianças e lá embaixo ela volta, né? Ela reforça, são duas crianças lindas, mas são muito diferentes. E o mais interessante aí desse poema é que ela vem falando, né? Que mesmo aí com essas diferenças, cada um aí com a sua diferença, com seus traços, né? Da sua personalidade, da sua aparência, com todas as diferenças, as duas são lindas. Ou seja, a diferença, né? As diferenças, a diversidade torna a sociedade ainda mais bonita, tá? Ninguém é igual a ninguém. E a gente já discutiu sobre isso, né? Se fôssemos iguais, seríamos mais um aí no meio da multidão. O que não podemos esquecer é que devemos respeitar as pessoas independente de cor, sexo, raça, religião ou das deficiências, tá? Então, a gente já discutiu, inclusive, sobre isso. Se todas as pessoas fossem aí iguais, né? Bom, aí seríamos mais um no meio da multidão, porque o que nos torna únicos é justamente aí a nossa individualidade, os nossos traços individuais aí, tá bom? Então, olha lá. Uma imagem aí representando a diferença, né? Quando a gente olha para essa imagem, a gente consegue perceber aí uma diferença física, né? A gente vê que tem aqui, desse lado, traços aqui de uma pessoa oriental, né? Dos países asiáticos aqui, de uma pessoa afrodescendente. A gente tem aqui outras pessoas, mas eu quero perguntar o segundo ano. Será que as diferenças entre essas pessoas aí são somente aí na aparência física? O que é que vocês acham? Será que além dessas diferenças, tem outras diferenças aí nessa imagem? Entre essas pessoas aí? Então, tem diferença. Por que, Pró? Bom, além dessas diferenças físicas que nós já vimos, né? Na aparência, a gente também tem aí as preferências de cada um, o modo de pensar de cada um, certo? Então, essa imagem aí mostra pessoas diferentes, onde elas estão aí representadas, né? E ela, além dessas diferenças aí na aparência, a gente tem aí também a diferença no modo, né? De pensar, a gente tem a diferença no modo de agir, tá? No modo como ela lida com as emoções. Então, são pessoas aí diferentes, tá? E agora, a gente vai falar mais um pouco, né? Falando de diversidade, a gente vai abordar uma questão aí que está dentro da diversidade, que é a inclusão. Então, quando a gente fala de inclusão, o que será inclusão? O que é que você entende por inclusão? Então, a gente já tem aqui as imagens, né? De algumas pessoas que são portadoras aí de necessidades especiais. Então, a gente tem aqui, ó, o rapaz que é cadeirante, o rapaz que é deficiente visual, né? A gente tem um rapaz aqui que é portador de síndrome de Down, certo? Então, são pessoas aí portadoras de necessidades especiais. E quem lembra que a Pró falou aí na aula, né? De ciências humanas, quando nós falamos aí sobre as ruas, né? Os problemas que nós podemos encontrar aí nas ruas, que a rua é um espaço público. E nós analisamos algumas imagens aí de algumas ruas que ainda tem alguns problemas ali, né? De saneamento, na própria questão aí da infraestrutura, da questão ali do asfalto, né? E a Pró comentou que ali, naquela rua que estava ali alagada, tinha buraco, era complicado para as pessoas que são portadoras de necessidades especiais transitarem por ali. Porque as pessoas que são portadoras de necessidades especiais, elas também têm o direito, tá? De ir e vir. Porque são, né, todos nós, né, e eles também, quem tem, quem necessita aí de uma atenção, quem é portador de necessidades especiais também é cidadão, tá? E se ele é cidadão, ele tem o direito de ir e vir. Mas eu comentei que naquelas ruas é complicado para transitar, né? É complicado para passar aí com a cadeira de rodas, é complicado para um deficiente visual, tá? Então, o que seria inclusão? Então, vamos pensar, olha lá. É oferecer oportunidades a todos para combater a exclusão. Então, eu não posso, né, nós, enquanto cidadãos, não podemos falar assim, então, se a rua está assim, a pessoa que tem necessidade especial não vai sair, ela tem o direito de sair. Então, isso é exclusão, a gente precisa combater a exclusão, tá? As pessoas portadoras de necessidades especiais devem estar inseridas na sociedade e com seus direitos garantidos. Então, ó, a gente tem aqui, a gente falando aí de mobilidade, né, falando aí dessas pessoas que precisam sair, que precisam, né, trabalhar. Então, a gente tem aqui, por exemplo, aqui no caso, ó, das pessoas portadoras de deficiência visual, a gente tem a instalação do piso tátil, ó, onde elas caminham aí por cima, tá? Para melhorar aí a localização delas. A gente tem também a instalação de rampas aqui, por exemplo, ó, já ficaria difícil, aqui tem uma escada. Então, aqui para ela, ó, para ela subir já ficaria complicado, ela precisaria de uma rampa, né? Assim como o rapaz aqui que precisa da cadeira de rodas. Então, são questões aí, né, que a gente precisa pensar na hora da inclusão, na hora de, dessa pessoa estar inserida ali nas atividades, né, do cotidiano, tá bom? E agora, já que todos nós somos diferentes, né, será que todos nós nascemos na mesma data? Nós vimos aí durante a nossa aula que as pessoas são diferentes, não são? Será que todo mundo nasceu aí no mesmo dia, na mesma cidade, no mesmo horário? O que é que o segundo ano acha? Fala aí para a Pró. Pró. Então, as pessoas, né, quando elas nascem, elas recebem a certidão de nascimento, tá? Então, é nessa certidão de nascimento que vai ficar registrada, ó, a data de nascimento, o horário que você nasceu e também a cidade, tá? Então, o que é que você vai fazer? É, nem todas as pessoas nasceram no mesmo dia, no mesmo horário e na mesma cidade, certo? Então, você vai pedir ao papai ou à mamãe para dar uma olhada ou para falar para você qual é a sua data de nascimento, seu horário de nascimento e também a cidade onde você nasceu, tá bom? Então, opa, peraí, olha lá. Então, será que todos os seus coleguinhas nasceram na mesma cidade que você nasceu? Depois, você pode comparar aí com seus coleguinhas, né, com a dos seus coleguinhas, essa atividade, e aí você vai ver, será que todo mundo nasceu na mesma cidade que você? E será que todo mundo também nasceu no mesmo ano que você? Tá bom? Olha lá. E eu fiz uma pesquisa, né, na turma do segundo ano, ó. A Proteiná fez uma pesquisa com a sua turma do segundo ano para saber em qual ano os alunos nasceram. Então, eu fui lá na turma do segundo ano e aí eu perguntei qual era o ano de nascimento deles. Eles já tinham feito essa pesquisa antecipadamente, perguntaram lá o papai e a mamãe, tá? Eles olharam na certidão de nascimento qual era o ano em que eles nasceram e aí apareceram três anos diferentes aí na minha pesquisa, tá? Apareceu aí o ano de 2013, apareceu o ano de 2014 e também apareceu o ano de 2015, tá? Então, vamos ver aí como foi que a gente fez. Então, primeiro a gente fez a contagem, tá? Então, eu fui marcando, né? Eu perguntei, ó, quem nasceu em 2013? Levanta aí a mão, as crianças levantaram a mão. E eu fui marcando aqui, eu fiz a contagem, ó, um tracinho para cada criança. Depois que eu fiz a contagem, eu registrei aqui, ó, o total, tá? E aí foram 15 crianças em 2013, 6 crianças em 2014 e 4 crianças em 2015, tá? Agora, olha lá, probleminha. Qual é o ano em que a maioria dos alunos do segundo ano nasceram? Então, transformei isso aqui, ó, em tabela e aí agora a gente vai ver qual é o ano em que a maioria dos alunos do segundo ano nasceram. Então, como é que a gente vai fazer, Pró? A gente vai olhar aí qual é o número maior da tabela, tá? Lá no total. Então, a gente tem aqui o número 6, a gente tem o número 15 e a gente também tem o número 4. Então, qual desses números aí é o maior? Aí é o número 15, certo? O número 15 aqui é referente a qual ano, vamos olhar? Ao ano, ó, de 2013. Então, a maioria dos alunos do segundo ano nasceram no ano de 2013, tá? E em qual ano nasceram 4 alunos? Teve um ano aí que nasceram 4 alunos. Qual foi o segundo ano? Lê aí a tabela. Então, ó, a gente vai aqui, né? 4 alunos, então, número 4 e aí a gente volta aqui, ó, é o ano de 2014. Então, a gente marca aqui, tá? Então, foi em 2014 que nasceram 4 alunos. E também, veio outra pergunta aqui. Quantos alunos aí nasceram no ano de 2012, tá? Então, olha lá, quantos alunos nasceram lá em 2012? A gente procura aqui, ó, 2012 foram 6 alunos, tá? E agora, segundo ano, olha lá, a gente vai colocar o ano do nascimento, né? Dos alunos do segundo ano em ordem decrescente. O PRO, o que significa aí? Ordem decrescente, que eu já não lembro mais, eu já esqueci, PRO. Então, vamos ver? A ordem decrescente, ela é quando a gente vai organizar os números aí do maior para o menor. Então, vamos só lembrar, o crescente vem de crescer, tá? Então, vamos pensar, quando nós nascemos, nós nascemos grandes ou pequenos? Nascemos pequenos e vamos crescendo. Então, ao passar do tempo, a gente vai completando aí, né? A gente vai fazendo aniversário e vai completando as idades. Então, ó, 1, 2, 3, observe. Então, a gente vai crescendo e a gente vai fazendo aniversário e a idade vai aumentando, tá? Então, crescente é quando a gente organiza do número menor para o número maior. Decrescente, a gente já vai organizar, ó, do número maior para o número menor, tá? É a mesma coisa da contagem regressiva, tá? Lembra lá da contagem regressiva no Réveillon, a gente não faz, né? Quando está perto de virar o ano, a gente não começa a contar lá 10, 9, 8, não é assim? Então, observem que a gente partiu do número maior para o número menor. É o que nós vamos fazer agora com esses anos aqui de nascimento dos alunos do segundo ano. Então, o número maior aqui é 2014. Então, ele vem primeiro, depois do 2014 vem 2013 e depois 2012, tá bom? Olha lá, ó, na ordem decrescente. 2014, 2013, 2012, tá? Então, segundo ano, espero que tenha sido aí um momento de muita aprendizagem, tá? Já sabem, qualquer dúvida, anotar no caderno para tirar lá na escola com a PRO, perguntar PRO, trocar ideias aí com os coleguinhas, certo? Um beijo, até a próxima aula, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau!